Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, acabou de ser aqui uma nova atualização para a câmera da Motorola lá na Google Play, beleza? Nesse vídeo, vamos estar aí conferindo a atualização e as novidades que vai vir junto com essa nova versão. Eu vou pegar aqui o smartphone para fazer o procedimento. Pessoal, não chegou em todos os smartphones da Motorola certo. Aqui eu tenho um Moto G5 Plus e tenho um Moto G6. No G5 Plus não chegou. Já no G6 chegou. Então, eu vou atualizar aqui e estar conferindo com vocês as novidades que vem nessa nova atualização. Caso o seu smartphone tenha recebido aí, corre lá na Play Store e atualiza a sua câmera da Motorola. Enfim, vamos lá para o procedimento. Aqui no smartphone, você entra na Play Store, vai puxar aqui para o lado e vai clicar aqui em meus apps e jogos. E nessa tela, você já pode observar aqui que tem Moto Câmera. No meu caso, pessoal, nesse smartphone que eu tenho aqui, que é o Moto G6 Plus, só tinha Moto Câmera. Agora é a versão 2, ok? Como vocês podem observar aqui na tela. Vamos aqui clicar em atualizar, mas antes disso, vamos aqui descer um pouquinho e clicar aqui para ver as novidades. Nessa atualização, inclui o modo retrato na câmera frontal. Olha só, pessoal. Só tinha aqui na traseira, né? E agora, vai aqui também para a câmera da frente. Mas não é para todos os smartphones, é somente para o Moto Z2 Force, versão Edition. E o Moto X4, Moto G6 Plus e o G6 Normal. Fotos dinâmicas para o Moto Z2 Force. Ali também, melhorias na edição, não sei o que ali, para somente o Z3 e o Z3 Play. Opção de ativar e desativar o Google Lens e suporte, estendido aí para os comandos de voz, ok Google. E aqui por último, correções de erros e melhorias na estabilidade da câmera. Vou clicar aqui em atualizar. Está pesando aí cerca de 37 MB. Basicamente que 38 MB. Ele já atualizou aqui. Vamos voltar e abrir aqui o aplicativo de câmera. Vamos ver aqui. Vamos puxar aqui para o lado. Vem aqui em configurações. Aqui pessoal, descendo. Podemos observar aqui embaixo que já tem a opção de ativar ou desativar o Google Lens. Isso aqui, para quem não sabe, é esse íconezinho aqui que fica do lado da câmera para você reconhecer objetos com a nova função que o Google lançou recentemente, ok? Caso você não goste desse botãozinho nem usa, pode estar aqui desativando. Vamos conferir aqui na frontal. O modo retrato. Deixa eu ver aqui. Vou clicar aqui no modo retrato. Tem aqui embaixo também outra opção. Eu não sei se ela já tinha, mas está ali informando que é uma novidade. Vou clicar aqui no modo retrato. E olha só pessoal, como vocês podem ver, você pode estar desfocando aqui o fundo. Aqui no meu caso, como não tem nada atrás, nem vai focar direito aqui, certo? Porque está tudo branco. Enfim, deixa eu ver aqui. Aqui você aumenta ou abaixa o desfoque, ok? Deixa eu ver se pega direito aqui. Olha lá pessoal, como vocês podem ver, desfoca totalmente o fundo, né? Bem interessante esse recurso. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar aqui umas fotos, pessoal. E vou passar aqui no vídeo talvez, não sei. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu tirei aqui várias fotos e vou estar mostrando para vocês aí no decorrer do vídeo, ok? Com o modo retrato aqui na câmera frontal. E é isso pessoal, as novidades dessa nova atualização aqui para aplicativo de câmera da Motorola. Como eu disse, não é todos os smartphones que vão estar recebendo essa atualização, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscreva-se e ativa o sininho para receber as próximas novidades aqui do canal. De vídeo como esses e outros aí que vou sempre estar postando aqui. Falou!